O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 34 processos na tarde de quarta-feira, 9 de dezembro. O presidente do tribunal, o conselheiro Joaquim de Castro, conduziu a sessão remota, que teve apenas uma sustentação oral. O advogado Anadíris Rodrigues Júnior fez uso da palavra durante o julgamento de um processo da cidade de Moçâmides. Participaram da sessão virtual os conselheiros Daniel Goulart, Valcenor Brás, Francisco José Ramos, Nilo Rezende e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Maurício Azevedo, Irani de Carvalho Júnior e Vasco Cícero Jambo e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. Confira o resultado de alguns julgamentos no site do tribunal e acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias com entrevistas de conselheiros, procuradores e auditores na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.